Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, né? A gente vai rolar uns churrosinhos. Pena que tá frio, o tempo tá uma caquinha aqui, mas biquíni de lei, né? A gente vai entrar na piscina. Não friou. E bom dia pra vocês. Ontem eu dormi 5 horas da manhã. Meu Deus. Já já eu entro pra gente conversar mais. Gente, eu tô vendo tanta gente falando dos filtros aí. Pra levantar a bandeira hashtag sem filtros. Assim, ó, vou ser sincera pra vocês. Os filtros estão aí pra deixar a pele melhor. Lógico, assim, afina o nariz. Tem uns que não fazem tanta coisa, né? Eu prefiro os mais naturais. É... Tô sem o filtro agora. Acabei de acordar. Sem maquiagem, sem filtro, sem nada. Como eu falei pra vocês já, eu faço um tratamento, assim, já de bastante tempo já com a doutora Gi. Ainda bem, minha pele não é uma pele ruim. Então, assim, a gente faz os preenchimentos básicos, né? Preciso até fazer um peeling. Tô pra fazer um peeling com ela já faz tempo e não consegui. A gente ainda não conseguiu tempo pra fazer. Agora eu vou fazer. Essa semana estarei. Então, me mandem no direct o que vocês querem saber. Tipo, pra qual tipo de pele, qual tratamento específico. O que cada um tem que fazer. O que que é bom pra usar. Cosméticos que não são tão caros. Mas, ai, o Júlio não tem um grana pra tá pagando uma dermatologista top. É... Igual a sua, a doutora Gisele. Vou dar dicas pra vocês, tá bom? Vou tá indo na dia essa semana. E a gente vai tá fazendo uma... Um monte de dicas pra tu poder fazer em casa também. E cuidar da pele, tá? Então, aguardem. Então, é isso, gente. Ó, fiz meu... Meu... Storyzinho sem filtro. Eu gosto dos filtros, tá? Então, assim, eu vou continuar usando. Mas sim, meu storyzinho sem filtro pra vocês verem. Doutora Gisele, me ajuda muito, claro. A gente faz alguns procedimentos. Pra tá melhorando a pele. Mas os tratamentos diários são imprecedíveis pra você ter uma pele bonita. Então, se puder ir na doutora Gisele, melhor coisa que ela já vai passar tudo certinho pra vocês. Tá? Tá?